Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz finalizaram o sequenciamento genético do vírus da febre amarela e descobriram uma alteração inédita no tipo de vírus em circulação no país. A preocupação era de que a mutação pudesse anular o efeito da vacina, mas a hipótese já foi descartada. Para o sequenciamento completo do genoma do vírus da febre amarela, foram investigadas amostras de macacos encontrados mortos no estado do Espírito Santo em fevereiro deste ano. Segundo os pesquisadores, não há registro de alterações genéticas deste tipo de vírus que circula no país desde 2008. Ainda, de acordo com o estudo, os impactos da descoberta para a saúde pública ainda precisam ser investigados e apontam a necessidade de que mais amostras sejam sequenciadas, com coletas de material também em mosquitos e humanos. Mas sobre o possível impacto das mutações para a vacina disponível no Brasil, a equipe de cientistas diz que o imunizante adotado atualmente protege contra diferentes genótipos do vírus, incluindo os que tiveram as alterações detectadas, não afetando no funcionamento da vacina. A febre amarela tem várias variantes virais em relação às zonas geográficas mundiais. Então, por exemplo, na África tem pelo menos três. Aqui nós temos duas, a sul-americana, um e dois. Essa vacina é capaz de proteger de uma maneira semelhante qualquer pessoa, quer dizer, contra qualquer tipo de vírus, quer seja na África, quer seja aqui na América do Sul. Então, isso não é motivo de preocupação. Então, vamos lá.